Wallace, novamente você aqui. É um grande prazer. Que felicidade é minha de ver você aqui no meu canal. Não, a felicidade é toda minha de estar participando do DidaFootz. A minha felicidade. Dessa vez eu quero que você ensine o drible que eu achei que você iria fazer no tutorial anterior. Teve um tutorial que ele começou ali, eu achei que era um drible, mas ele ensinou outro. Então eu vou me ensinar esse drible que é meio que você faz adversários girar, é isso? É, eu, mano, inclusive eu perguntei pra um monte de gente, Gente, ah, que nome é doido pra esse drible, que é um drible novo, pode, pode falar. O drible da pirueta. Pirueta. Eu não sou muito bom pra nome, eu acho, né? Não, é da hora que ele faz o borde, eu faço o borde, eu faço o borde, eu faço o borde. Eu acho que o Dida devia ter falado assim, ah, um drible que você foi comprar pão e não voltou, entendeu? Porque tem que ter alguma coisa envolvida com pão. Isso é muito famoso nas quebradas, vamos supor, você dribla o cara, o cara vai muito seco, e aí, foi comprar pão, me traz esse pãozinho, né? É, sempre é zoeira. Lá na minha rua a gente falava, foi comprar CD... O Wallace, hoje então você vai ensinar esse drible para nós. Vou. Vamos então já deixar o seu joinha assim, para o Wallace voltar novamente aqui, ó. Vamos lá, como eu gosto da presença do Wallace aqui, um milhão de joinhas, o Wallace volta. Mano, eu vou cobrar vocês, hein? Nada é impossível. Só de rabo, dá um milhão de joinhas aí, só pra ele voltar também. Bom, galera, o drible que eu vou ensinar vocês é muito bom, mano, muito bom. É, na verdade, tipo assim, você nem vai acreditar, porque tipo assim, eu tava tentando aquele drible lá de deixar o cara seco, aquele driblezinho de pivô viradinha, né? Só que como eu lesionei o joelho, mano, eu rompi o ligamento cruzado anterior, então eu não tenho tanta velocidade, por exemplo, para fazer uma virada, tipo, para correr, um arranque, uma explosão, que a gente sempre fala muito nos vídeos. Então eu tive que improvisar, mano. Então tipo assim, ah, eu não consigo driblar correndo, não consigo mudar muito a direção. Então o que que eu faço? Vamos improvisar um drible mais parado, onde que a gente meio que humilha o adversário. Então foi nisso que foi um improviso, cara. Eu improvisei na quadra, deu certo no primeiro moleque, fiz no segundo moleque, deu mais certo ainda. E aí é o drible que eu inventei. Eu acho que eu inventei, pelo menos. Acho que sim. É, é legalzinho, né? Vou mostrar o drible aqui para você ver, mano. É tipo assim, é um drible meio de pivô, tá? Então você tem que estar protegendo a bola, você meio que esconde a bola do adversário, mas já já eu conto os segredos aí. Mano, é o seguinte, eu tenho que estar de lado para o adversário. Léo, foca aqui na bola, por favor. Tem que estar de lado para o adversário, minha perna de apoio aqui. Eu vou fazer aquela jogada aqui assim, ó, e vira o corpo. Mano, muito louco, mano. Ó, diga o meu adversário. Eu tenho que ser muito previsível nessa jogadinha aqui, nesse drible aqui, ó. Esse drible aqui, eu tenho que fazer ele bem previsível, então tem que ser um pouquinho lento. Só que na hora quando eu faço ele, eu dou um toquezinho de chapa e deixo ele parado no chão. Nossa, na hora que eu vi esse vídeo do Wallace, mano, tá ligado, sozinho assim. É, é muito útil. Então vamos lá, primeira etapa. Primeira etapa, eu já expliquei. Você tem que estar protegendo a bola do adversário. O cara tem que estar aqui, meu corpo tem que estar aqui. Segunda coisa que você tem que prestar atenção também nessa proteção de bola, que você tem que estar bem próximo do adversário. Então o cara tem que estar disputando bola contigo. Porque o seu ombro vai fazer com que você esconde a bola da visão do adversário. Bem útil isso, hein? Então vamos lá. A segunda etapa, ou terceira etapa, como você quer falar, é aquela jogadinha que eu falei. Você vai com a sua chapa, leva para frente, dá um saltinho e vira o corpo, tá? Isso é muito importante também, essa ginga de corpo. Eu falei que o adversário não vê a bola, ele não enxerga a bola, sai da visão dele. Então é igual eu falei, o adversário ele não vê a bola, ele perde a visão da bola. Então o que que ele vai cair? É justamente nessa ginga de corpo. Então você leva a bola para lá, ginga o corpo. Então, olha o saltinho, ó. Levei a bola para frente, olha a minha perna de apoio, olha a minha perna esquerda. Olha o saltinho, olha a minha perna esquerda, ó. Olha, levei, pulei. Isso é muito importante, mano. Se você não fizer isso, não vai dar certo. E a quarta etapa, galera, é o seguinte. Na hora quando você fizer todas essas etapas aqui, assim, ó. Você fez o pulinho, jogou, você vai dar um toque de chapa. E isso você vira o corpo. Lembra que eu falei para você que o adversário não vê a posição da bola, vê o seu corpo? Então, ele vai achar que eu vou sair para lá. É por isso que eu giro o corpo. Enquanto ele está girando o corpo junto comigo, a bola está parada aqui. Aí você pega a bola e olha para a cara dele, tá ligado? Mano, eu acho que você inventou, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver se consigo. Então, beleza. O cara está aqui, né? Fica aqui atrás. Sim, estou protegendo a bola. Tá aqui? Aí eu... Isso. Só que aí você tem que dar um 360 com o seu corpo. Ah, tirado também, né? É. Deixa eu ver, vai. Tem que se passear. Aqui? Isso. Pum. Isso. Exatamente. Pra direita ou pra esquerda? Você faz essa volta 360 com o seu corpo. Isso. Exatamente isso. Tenta fazer, Gita. Tenta fazer. É muito bom, mano. Mano, na última etapa do drible, mano. No último toque, mano. Tem que ser uma coisa bem suave. Não pode errar, mano. Porque na hora que você faz toda essa jogadinha de corpo, a bola tem que ficar parada, mano. A bola tem que estar parada aqui. Porque se ela andar, pode ser que o adversário veja onde está. Mas eu acredito que também não vai ver, porque ele vai estar rodando junto com você. Mas, se a bola estiver parada, é mais humilhante o drible, cara. Mano, imagina. Você está aqui... Olhei pra cara do adversário. Ele está acabando de girar, mano. Aí eu estou aqui. Com a bola já no controle total, mano. Enfim, não sei se fui eu que evitei esse drible, mas deu muito certo. Muito certo mesmo, mano. A gente vai colocar as imagens aí. Vocês vão ver que é muito bom. Que tutorialzão, hein, moleque? Se você gostou da presença do Wallace, não esqueça de deixar o seu joinha. E de joinha em joinha a gente vai alcançar um milhão de joinhas para assim o Wallace voltar. Sim, mano. Pega o celular da sua mãe, velho. Entra na conta do YouTube e dá joinha nesse vídeo. Mano, se você quer uma conta pro seu papagaio vai ajudar muito também, mano. Eu quero voltar no canal e ajuda a nós, mano. Ajuda a nós, cara. A gente se ajudando, entendeu? Um troca-troca assim do bem, tá ligado? Isso é muito perfeitivo. Vamos lá, galera. Façam esse troca-troca com o Wallace. Vou acessar vocês e vocês deixam um joinha. É, é isso aí. Não esqueça de acessar nossas redes sociais. Tem que estar na descrição do vídeo. Tamo junto. Um beijão no seu coração. Valeu. É nóis. E... Treine. É isso. Treinar. Treinar. É. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.